Acabando mais o ano e você deve estar se perguntando e a passagem de ônibus vai aumentar? Algumas cidades catarinenses estão anunciando já na verada do ano o reajuste, enfim. E aqui em Blumenau, vai ter reajuste já nas primeiras horas de 2022 ou não? A Franciele Cardoso está com a gente e tem a informação. Olá, o contrato entre a Prefeitura e a Blumob, a agência concessionária do transporte público aqui de Blumenau, prevê o reajuste para 1º de dezembro. Mas neste ano de 2021, isso não vai mais acontecer. O assunto deve ser debatido pela Prefeitura somente em janeiro do ano que vem. De acordo com o diretor-geral da Agir, a agência reguladora, Henrique Passout, o contrato prevê que o reajuste só pode ser feito a partir do período mínimo de 12 meses. E o último reajuste foi em fevereiro. Para o reajuste em 2022, vão ser analisados dados e também estudos preliminares. Hoje, em Blumenau, a tarifa é de R$ 4,50 quando o pagamento é feito no cartão e R$ 4,70 para o pagamento em dinheiro. Voltamos aos estúdios. E aí E aí Vamos lá.